Beleza pessoal, vamos continuar então aqui, olha só, até eu vou apagar esse fdquery1 aqui, deixar só esse cara que criou a nossa tabela, então usou ele só para criar a tabela, vou deixar ele aqui só para vocês terem como exemplo, e aqui a gente vai fazer o seguinte agora, nós temos já o nosso list view, então agora a gente vai trabalhar aqui para a gente poder estar adicionando então aqui dentro desse list view, então as minhas anotações, podendo selecionar, gravar, inserir novas anotações e tudo mais. Tá certo? Então é o seguinte, existem várias formas de trabalhar aqui, a gente vai usar o LiveBinds, que é muito mais simples de trabalhar, você vem aqui em View aqui, LiveBinds Designer, então veja que aqui nós temos todos os meus componentes, você pode estar manipulando, linkando eles e tudo mais. Então o que eu vou fazer aqui agora? Olha só, a gente vai vir aqui nesse botãozinho aqui, LiveBinds Wizard, então aqui é para a gente poder estar fazendo todo esse processo aqui de forma manual. Então, por exemplo, o que nós vamos fazer? Primeiro que a gente vai criar um DataSource, porque para mim poder fazer um link, certo? Por exemplo, com um campo que está lá na minha base de dados, eu preciso ter um DataSource, vocês se lembram disso, né? Então vejo que aqui a gente sempre usava o DataSource, né? E tu pode fazer, então, a gente vai criar ele, a gente poderia até fazer manualmente, certo? Mas vamos fazer ele aqui usando o LiveBinds, usando esse cara aqui. Então a primeira coisa, vamos criar um DataSource, certo? Daí qual que é a classe que eu vou usar? É Faridak, certo? Eu vou usar esse cara aqui, a gente está trabalhando com Faridak, vai ser com Faridak. Então veja só que interessante aqui, já me traz aqui, por exemplo, poderia criar uma nova conexão? Não, vamos usar essa FD Connection, anotações que a gente já tem ali. Vai ser um comando do tipo Table ou Query? Não, vai ser Query, certo? Vai ser aquilo, se fosse do tipo Table, vejo que eu só selecionaria aqui, vejo que ele já me traz aqui anotações. Como eu quero Query, certo? Então você vai dar aqui o que tu quer, Select, no meu caso é Descrição, né? From Anotações. Vamos ver aqui, vamos testar aqui. Beleza. Veja se tu fizer qualquer coisa errada aqui, opa, se tu fizer qualquer coisa errada aqui, certo? Veja que já não funcionou, então realmente o teu SQL tem que ser certinho aqui. Beleza. Vamos dar um Next aqui. Aqui está pedindo se a gente quer adicionar um Source Navigator, certo? Eu não quero adicionar, certo? Então nesse momento aqui, o que foi que ele adicionou? Ele adicionou aqui um FD Query, certo? Veja que ele já adicionou esse FD Query para nós. Se você der dois cliques, veja que ele está me trazendo exatamente aquilo que a gente fez, né? Se a gente não dá a executar, beleza. Veja que ele não está trazendo aqui, depois vai funcionar. Aí, eu até vou botar aqui, FD Query Anotações, ok? FD Query Anotações. E trouxe o meu Bind Search aqui. Veja que ele já linkou tudo isso aqui para nós. Está certo? Está tudo já certinho. Agora, então, para nós finalizarmos isso daqui, nós vamos novamente aqui em View aqui, Live Bind Designer aqui. Vamos entrar nele aqui novamente. E agora, então, o que a gente vai fazer? Nós vamos clicar, então, nesse primeiro aqui. Vamos linkar um controle com um campo, certo? Ou seja, a gente vai poder colocarmos aqui a descrição aqui dentro desse meu List View aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar aqui um controle existente, um controle. No meu caso, é o meu List View, que nem eu acabei de falar para vocês, certo? Então, aqui, nós vamos selecionar aqui o nosso Bind Search, certo? A gente vai fazer um link com o Bind Search. Vamos dar um Next aqui. Aqui, a gente vai pegar a descrição que tem ali dentro. Vamos dar um Next aqui. Não quero adicionar um Navigator e pronto. Pronto. Veja, pessoal, se eu olhar aqui, você vai ver que ele já fez um link, certo? Já fez esse link e já adicionou aqui dentro desse List View o item selecionado desse cara aqui. Está ok? Vamos ativar esse cara aqui. Vamos já executar esse cara aqui. Opa! Cliquei aqui, não sei onde é que ele... Tá. O que nós vamos fazer aqui agora? Vejam que... Vejam que esse cara aqui... Ok, item selecionado. Só que ele não está listando aqui dentro do meu List View. Certo? Nós vamos ter que pegar esse cara aqui manualmente e já estar dentro desse item Text aqui. Certo? É isso o que nós vamos ter que fazer, certo? Para que isso funcione. Depois que nós tiver dados lá dentro, então ele já vai estar listando aqui. Então, a gente falta fazer agora a parte de inserir os dados. E aí, vocês vão ver que ele já vai estar funcionando perfeitamente. Ok? Percebam que a gente fez todo esse processo aqui bem manual, né pessoal? Completamente manual. Tá? A gente poderia ter feito também diferente. Eu vou apagar tudo isso aqui. Vou apagar tudo isso aqui. Vou apagar tudo isso aqui. Vejo que agora ele está como estava lá no começo dessa videoaula. Tá certo? Eu vou apagar tudo esse cara aqui. Deixa eu só ver como é que está aqui. Ah, agora está. Ok? Vamos apagar tudo esse cara aqui. E vamos fazer esse processo aqui manual. Certo? Como é que a gente faria para fazer isso aqui manualmente? A gente daria um FD Query aqui. Como faria para fazer uma coisa mais automática, né? Só vamos dar aqui. Anotações. Anotações. Você daria aqui um Select Descrição From Anotações. Vamos executar aqui. Beleza. Ou seja, ele está funcionando. Vamos ir com o botão direito aqui em Fields aqui. Vamos dar um ADD aqui. Ok? Ou seja, esse cara aqui está pronto. A gente pode até ativar ele aqui sem problema nenhum. E olha só, pessoal. Vamos com o botão direito aqui. Em Bind aqui. Veja que nós temos aqui o meu List View. Certo? Nós temos aqui o meu FD Query Anotações. Que ele já me traz esse cara aqui. Certo? Ele já me traz esse cara aqui. Veja que eu já posso selecionar ele aqui para o item selecionado. E também já joga esse cara para o item descrição aqui. Tá certo? Veja que ele já criou aqui também o meu BindSource. Tá certo? Ele já criou isso aqui e já criou esse meu BindList aqui também. Ou seja, pessoal. Todo aquele processo manual lá eu ensinei mais para vocês também saberem como fazer. Mas essa forma aqui você já resolve o teu problema. Tá ok? Então, pessoal, fica aí até o cargo para saber o que você vai usar. Eu sempre uso esse último passo aqui. Porque o negócio é agilidade. Mas é importante lá mais para você saber, né? Saber, conhecer aí os recursos dele. Saber para que serve. Como usar, então, no caso, esse wizard dele aqui. Bom, pessoal, agora o que a gente vai fazer? Vamos começar a implementar, então, essa parte do inserir. Do novo registro. Ele trazer aqui dentro. Depois de testar um dos dois celulares. Fazer o nosso acabamento. E depois, então, já publicar ele lá, tanto no Google Play quanto na App Store. Tá ok? Um grande abraço. Até mais. E tchau. Tchau.